Vai dar PT, vai dar, 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 no baile do BD. Se o cara é homossexual, assuma a porra! É lasca mesmo. Ai, meu, minhoche! Ai, meu porra! Meu Deus do céu! Pra essa equipe acompanhando aqui com exclusividade. Meu contrário. É grau, é grau, olhar pra trás e dar tchau. É grau, é grau. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar.